Mulheres são vítimas de importunação sexual, aqueles covardes que aproveitam a situação ali pra sair se esfregando, pra passar aquela mão boba. Sabe que de boba não tem nada. Quem tá chegando é a Camila Andrade com os detalhes desse caso. Rodô. O caso aconteceu em um ônibus que faz a linha de Águas Lindas de Goiás a Taguatinga. Na BR-070, em Ceilândia, um homem de 33 anos, sentado ao lado da janela, começou a se masturbar e a roçar na passageira uma mulher que estava sentada ao lado. Amedrontada, ela resolveu se levantar e dar lugar à outra passageira mulher que estava em pé. Ao se sentar, essa mulher também foi vítima da importunação sexual. Só que ela resolveu não ficar quieta. Pediu socorro, alertou os passageiros que estavam à sua volta sobre o que estava acontecendo. O motorista do ônibus resolveu então dirigir até uma unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal. As vítimas têm 31 e 15 anos de idade. Ou seja, uma delas é apenas uma adolescente. Os policiais rodoviários federais encaminharam esse homem até a 15ª Delegacia de Polícia Civil. Ele foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual, que a gente lembra tem pena entre 1 e 5 anos de detenção. Então, eu vou... Eu vou...